Eu tomei muito chacoalhão, assim, porque eu pintava demais. Mas você era uma criança bagunceira, tímida? Não, eu era advogada de pobre, meu apelido. O que quer dizer? Porque, assim, um exemplo. Naquela época de colégio, tinha essa coisa do Siri, né? Que o novato chegou e o pessoal da última turma quer bater no novato. Normal. E aí, na época que eu fui lá pro colégio, tinha o tal do Corredor da Morte. Legal, legal. É. Louca pasturada lá. E aí, teve uma grandona lá que fez gracinha comigo. Eu falei pra ela, tô te esperando lá fora, mas com o cu na mão, né? E aí, chegou lá fora como eu peitei ela. O pau quebrou, ela apanhou. E aí, eu virei a musa do colégio. E aí, só andava comigo os nerds, aquelas coisas todas, e eles me passavam cola. Por medo, não por generosidade. Por cu na mão também. Tá, gratidão, né? Eu senti que foi uma gratidão. Poxa, Jojo, teve um menino que eu tirei a cabeça dele de dentro do vaso com cocô, que o pessoal queria botar. Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô. Não, era outro cocô de alguém. Era bullying, tinha muito bullying, entendeu? Então, eu quebrava o bullying na porrada. Me chamou de macaco, eu meti a porrada. Tá certo. Me chamou disso, eu meti a porrada. Então, eu não sofri bullying, porque às vezes as pessoas esperavam chegar lá na esquina pra me xingar. Eu falei, mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo. Mas eu tô muito preocupada com o menino do cocô, ele tá bem? Não, tá bem, tá bem. Depois de muito tempo, eu reencontrei ele, tava bonito, malhado. Só com o cocô aqui, tudo bem? Ainda deu uns beijos nele. Eu falei, lembra que eu te salvei? Aí, tomei ele um soco na costela, fiquei apaixonada. Aí, fiquei um tempo pegando ele e tal, assim, mas... Tadinho, gente. O cara do cocô. Você tá com uma cara de cu, imagina, eu já superei. Maravilhoso. Eu agora vou te fazer perguntas. Você vai colocar esse fone, que vai ter uma música, e você vai ter que responder as perguntas que estão na sua ficha, que, claro, são as mesmas perguntas que eu vou fazer. Não confio nisso. O que você gosta que passem pra te lubrificar? Arroz, feijão e ovo. O que você acha do programa Casa Kalimann? Eu acho que ela precisa encontrar Jesus. Na casa de quem você largaria aquele barrão? Ah, eu gosto muito de Alcione. Ela é uma das pessoas que eu curto muito. Um conselho que você daria pra David Brasil? Canta as coisas pra mim, que eu não tô entendendo muito. Porque, às vezes, o crédito acaba e ele ainda tá lá no Jojojojojojojojojojo. Entendeu? Então, eu falo pra ele cantar. Maravilhosa. Eu não quero nem... Não, não foi nada, foi a mesma ficha, porra, foi a mesma ficha. Jojo maravilhosa, você já é milionária há uns 24 anos, o que é muito cedo e a minha filha foi milionária há um ano. Sacanagem, galera. Você tem casa própria? Tem, graças a Deus. Tô fazendo obra, né? É no Rio? Taquara. Taquara é essa casa, hein? Sacanagem. Não, eu não me adaptei a morar no recreio, o povo não te dá um bom dia. Aí é onde... Pega a cabeça dele e enfia no cocô, filha da puta. Você acha que o seu sucesso é algo consistente, é passageiro, é trocador, é motorista? Sabe, o que você acha do seu sucesso? O meu sucesso foi Deus que me deu, né? Então vai passar quando ele achar que tem que ser. Eu falo pras pessoas que aqui, mimimi não cola, quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser. Chupa! Quem? Quem? Chupa quem? Ninguém, tá. Falando que você tem medo de rato também, né? Rato ou ratinho? Rato. Tem medo do ratinho? Ô, tatá, não me mata não. Você gosta de ser famosa? Não. Quais são as coisas que te incomodam, por exemplo? As coisas que me incomodam é que as pessoas querem pintar uma vida de Alice que não tem, entendeu? E a realidade não é essa, é a realidade que o pau quebra, é o grupo de família, é tio mandando a minha tia, ah, cala a boca aí. Cristiano, ah, vai ficar só o que fazer, é estresse, é nego achando que você, é Silvio Santo toda hora, pede o pixi. A galera te explora? A galera te explora financeiramente? Não sei, graças a Deus a minha família não me pede nada, são pessoas... A minha também não te pede não? Porque eles são bem escrotos. Vem cá, você já pegou gringo? Muitos. De conhecer na internet ou de viajar pra fora? Então, quando eu fui lá pra Miami lá, eu já deixava meu telefone já aberto no meu Instagram, que eu já falava, hi, very famous in Brazil, me fuck you. E eu lá, eu fui naquele, o que é beach? É, beach state. Não, o negócio lá, Miami Beach, Miami Beach, botei meu biquininho, só tampou no bico. As senhoras indignadas comigo, eu com biquíni igual língua de mosquito, enfiado no rabo. Fio dental na frente, só batendo palmas. E eu ficava assim, ó... Ih, como é que tu faz isso? Isso é código morse. Oi, Tatá. Tudo bem com você? Tudo. Eu falei uma frase agora, mas foi com o cu, não deu pra ouvir. Aí eu peguei um gringo lá na balada, aquela coisa toda. Eu falei, nossa... Aí eu falei assim, falei pra minha amiga, aí ele dormi comigo, eu falei, não tem condição. Eu já tava com a nota já pensando no Léo Dias. Jojo volta pro Brasil, é internado com perfuração no útero. Os homens lá andam com o negócio arrastando, eu falei, Jesus, misericórdia. Tá ficando confuso. Tá ficando confuso. Aqui, ó... E o... Nosso cinema, hein? Não, hoje nós vamos ter que desmarcar que eu tô com a minha amiga. Ah, Tetê, pelo amor de Deus, Tetê. Olha só, a gente tinha combinado, né, Tetê? Não. Hoje não vai dar. Vaza. Tá bom, eu vou embora, então. Vou embora. Só porque tua amiga aí já me chamou de gostosão. Que isso, hein, Moreno? Olha só. Tetê não te quiser, menino. Ou entorta a portinha da tua gaiola, tá? Me chama de passarinha, trinca-ferro. Me chama de trinca-ferro, né, Amiga? Que moreno, hein? Que tu quiser, tu pode coer. Tu sabe que com a gente não tem isso. A cadeia alimentar dá pras duas. Dá pras duas. É bilisquete. Bilisquete pode ciscar. E os câmeras? Pode pegar também? Pode pegar quem tu quiser. Aquelezinho ali, ó. Esse menorzinho miudinho aqui, ó. Já peguei muito. Aqui, compactozinho assim, ó. Mas faz quatro viagens direitinho, hein, menino? Do tamanho do meu vibrador de bolsa. Tá vendo aí? Tu já tá voltando pra tua raiz. Sério, sério. Tá. Você acha mesmo? Tá voltando. Ai, que delícia. Ô, meu Deus, é tudo que eu precisava. Voltar no meu ritmo. Aqui, Jojo, eu vou ali rapidinho e já volto. Voltou, Alex? Na que toalete? O que toalete? O que toalete? Vou dar no mijão. Não vou fazer o pipi, vou fazer o xixi. Vou dar no mijão. Agora que vier uma baixinha que compacta, abre o olho, que aquela ali é 171. Aquela ali é treteira. Deixa comigo. A gente entende das coisas. Se liguem. Vou mandando nude aqui, meu amor. Jojo, tadinho. Não acredito. É você? C'est moi. Ai. Enchanté. Gessuí e Jéssica T. Eu sou sua fã. Ah, então você é a tal da Jéssica, né? Terezinha me falou de você, gata. Ai, eu imagino que ela deve ter falado muito bem, porque a gente é super amiga, cara. Olha só, ela falou que eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã. Eu sou super sua fã. Minha fã mesmo? Aham. Tem certeza que eu sou minha fã? Com certeza. Só prova que você é minha fã. Canta uma música minha. Ué? Que tiro foi esse? Não, não, não. Mentira, não, não. Que tiro foi esse, meu amor? Até criança que não nasceu sabe. Outra, gata. Outra, 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 outra. Eu vou cantar outra, mas olha só. Já sei. Eu vou cantar outra se você me seguir. Olha, não tem nem tamanho. Ainda é chantazista, né? Sete e um, Peraida. Gata, você tem que me seguir. Sabe por quê? Eu dou várias dicas no meu Instagram. Sobre. Não, olha só. As minhas dicas, elas repercutem muito. Você nunca viu? Não. É porque você não me segue. Senta aqui que eu vou te explicar o que que eu faço. Olha só. Eu sou digital influencer. E dou muitas dicas maneiras, assim. Imagina, assim, que você vai gravar um comercial na Suíça. Por exemplo. Como é que você sabe? Porque eu li o texto, linda. Tá, desculpa. Então, deixa eu te falar. Aí, você passa, chegou na Suíça maravilhosa, assim. E aí, alguém te aborreceu no set. O que que você faz? Eu mando pra puta que pariu e vou embora, hein? Que isso? Prática, ser prática. Não, isso não pode ser. Porque gringo odeia barraco. Você pode ser demitida. Então, você pode usar as minhas técnicas que eu ensino. Que é assim, pra você ser uma pessoa calma, entendeu? Diante de uma situação. Ah, isso vai ser impossível, né? Porque eu já quero quebrar tudo e jogar tudo no caldo. Não, mas você tem que fazer assim, ó. Respirou e ignorou. Respirou e ignorou. Entendeu? Me segue, Jojo. Por favor. Vou te seguir. Então, olha só. Me segue. Aí, depois você pede pros seus amigos me seguirem também. Calma, Naomi, Isa, Glória e Groove. Você é interessei... Olha, eu ia te seguir agora. Só que Terezinha tá mandando eu não te seguir. Falou que você não presta. Gente! Mas você tava quase me seguindo, Jojo. Terezinha falou que não é pra me te seguir. Ué, mas você vai fazer tudo que Terezinha manda? Algum problema tem. Se ela mandou eu te seguir, algum problema tem, né, gata? Mas você agora vai fazer tudo que Terezinha mandar, cara? Não, só pra te relembrar, tá? Fui pra Bahia, peguei Michael. Eu faço uma pergunta pra cada equipe. Acertou, ganha um amor e dez pontos. Errou, ganha um coió. Eu vou começar com a equipe da Jojo. E a pergunta é pra DJ Batata. Só ele pode responder. A equipe não pode ajudar nem a plateia, tá? Batata, o que aconteceu com a Jojo quando ela foi provar o vestido do baile da Vogue? A. Arrancou o forro do vestido e ficou na transparência. B. O zíper do vestido estourou. C. Caiu da escada e torceu o pé. Ou D. O camareiro viu pelada a Jojo Todinho. E aí? Letra C. Caiu da escada e torceu o pé. Está certo disso? Com certeza. Vamos olhar no telão a resposta? Amor. Amor. Resposta certa. Babado. Dez pontos. Lacrou. Sabe tudo de Jojo. Agora é pro Cacá. Eu. Só o Cacá pode responder. O que aconteceu com a Adriane entrando na avenida no desfile da Unidos da Tijuca de 2011? A. Se emocionou e borrou a make. B. Foi atropelada por um bumbo da bateria. C. Foi agarrada por um fantarado. Ou D. Se urinou diante dos fotógrafos. Eu não lembro disso gente. Eu estava com ela inclusive. Mas eu não lembro. Vídeo, tu também não lembra? Eu te tirei tanto com a Adriane. Tantas vezes. Inclusive esse ano eu estava com ela. Mas eu não lembro. Qual é a tua resposta? A, B, C ou D? D. Letra D. Então vamos olhar no telão a resposta. Amor. Resposta certa. Jojo. Pergunta de biologia. Sobre as pererecas, podemos afirmar que C. São as esposas dos sapos. B. Só desgrudam quando ronca trovoada. C. Algumas são peludinhas. Ou D. Vivem grudadas em galhos e folhas. Qual perereca? A nossa ou a das bichinhas? Para. Ai, tinha que ter a contribuição dela. No caso a minha é B, né? É biologia. No caso a nossa é B, né? Só desgruda quando ronca trovoada. Tempo pra Jojo. É amor, já falei. A. Já escolheu? Vamos olhar agora no telão a resposta. É letra D. Vivem grudadas em galhos e folhas. Adriane, agora é pra você. Ainda no campo da zoologia, tá? Sobre as girafas, não é correto afirmar A. Limpam as orelhas com a língua. B. Mordem os beiços pra atrair a fêmea. C. Lambem a urina da fêmea antes do sexo. Ou D. Possuem uma língua de 50 centímetros. Eu acho que é a B. B? A girafa não tem essa sensualidade. A. B ou D, Adriane? Letra B é B, né? B. Vamos olhar agora então a resposta no telão. Ah, meu pai. Boa! Resposta certa! Foi assim, vai, né? Ó, a Adriane se recuperando, gente. Com 40 pontos já. Quase encostando aqui na Jojo, que tá com 50. Jojo! Jojo! Que consequência o peido das vacas pode trazer para o ecossistema? A. Aumento do buraco da camada de ozônio. B. Intoxicação dos vaqueiros. C. Morte de insetos no pasto. Ou D. Efeito estufa. Até me engasguei. B. B de bola. B. Ficou com a B. Vamos olhar no telão. É letra D. Efeito estufa. Ah, gente. Quem tava sofrando errado. Acontece! Acontece! É um jogo! Adriane, agora é com você. Pergunta para a equipe. Qual dessas cidades está localizada em Minas Gerais? A. Ressaquinha. B. Viado Velho. C. São Miguel do Gostoso. Ou D. I. Palmirim. Ui! São Miguel do Gostoso. Eu vou na A. A. Você vai de A. Segue teu instinto de mulher. Amor! Resposta certa! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! 50 a 50, hein? Que babado! Agora eu vou falar uma frase e vocês tem que me dizer se ela é verdadeira ou falsiane. Cada resposta certa leva amor e 10 pontos. Jojo! A frase é... Eu sou motor total flex. Rodo na gasolina e no álcool. Essa frase foi dita por Rita Cadillac. Verdadeira ou falsiane? Eu acho que é falsiane. Que ela não disse isso? Que é de uma outra pessoa? Não. Tá. Então vamos olhar a resposta no telão. É falsiane! Que isso! Parabéns, gente! Vitão é ótimo! O seu sucesso, né? Graças a Deus, na música abriu porta pra você fazer, né? Feat com várias pessoas especiais aí do nosso Brasil, graças a Deus. Qual é a pessoa que você ainda não realizou esse sonho especial de gravar uma música? Gostaria muito de fazer algo com o nosso grande mestre Djavan. Eu tive a oportunidade de conhecer ele agora. Fui no show dele agora. E gostaria muito, pô, sentar pra tocar um violão com ele e conversar. Às vezes não precisaria nem fazer a música, mas conhecê-lo melhor, assim. É... Emicida. Emicida é foda. Eu sou muito, muito, muito fã do Emicida, assim. É um cara com quem eu gostaria muito de trabalhar, de ter algo junto, de compor uma obra junto. Lá no Domingão, inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Gil também. Queria muito fazer algo com ele também, aproveitar o Gilzinho aqui. A Preta me encontrou lá depois que eles gravaram o programa de 80 anos deles. Ah, teve uma homenagem, né, pra família? De 80 anos, é. E aí tava a família toda. E aí, no fim, a Preta me apacatou pelo braço e falou, vem aqui, vou te levar pra conhecer meu pai. Aí eu fui lá, dei um abraço nele, falei pra ele o quão... o tamanho da referência que ele é pra mim. Foi muito especial. Eu, assim, eu tenho muitas pessoas que eu queria... queria não, que eu quero gravar muito, mas uma das pessoas que é meu sonho gravar é com a Alcione Marrom. Eu também, nossa. Amo você. MV Bill. Nossa, sim. MV Bill, Mano Brau. MV Bill, eu tô pra fazer algo com ele. O MV Bill e a Alcione, inclusive, gravaram juntos, né? Sim. Eles são uma parada juntos. Nossa, eu achei sensacional. Sim, Zeca Pagodinho. Eu tenho, assim, tantos desejos de tantas pessoas. A galera nova aí que tá na cena... É muita gente, né? Exatamente. É muita gente, amor. Eu queria, pô, gravar com o Bruno Mars, queria gravar com o Guns N' Roses, queria gravar... Pô, muita gente, velho. Muita gente. Ai, gente, por isso que a gente não pode desistir, ó. Aqui no programa a gente tem uma vinheta chamada Ponteiro Criativo, que todo artista que vem aqui vira o ponteiro do relógio de Jojo96. Você topa? Com certeza, filho. Roda a vinheta! Eu vou ficar aqui maravilhosamente, Guto, explica para Vitão. Temos aqui a nossa Jojo Barbisona maravilhosa. Toda a Rihanna, toda a Tropical hoje. Toda a Tropical. E o nosso relógio que tá faltando ponteiro e nós precisamos que você seja o nosso ponteiro criativo. Entendi. Levanta a perna, faz o que você quiser, eu tô aqui pra te ajudar. Meia é dois ponteirinhos só, né? É um pequenininho da hora do nove e o meia. E o grande do meia, né? Não foi muito criativo, não, né? Não, foi ótimo, meu amigo. Eu gostei. Foi ótimo. E voltamos com o Jojo96. E se você quiser assistir um outro lado mais caliente, de verão, não perca o Jojo69, a nossa versão digital desse podcast no canal do YouTube, Humor Multishow, tá? Essa vai ser, ó, Embrasa. Essa vai ser Embrasa. 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 É. E a gente continua lá e depois o programa tá disponível na íntegra lá no Globoplay. É verdade que você botou alguns costumes na sua vida pra ter uma vida mais saudável? É verdade. Hoje mesmo, agora, eu trouxe meu livrozinho pro Camarim agora, tava lendo ali no Camarim. Eu percebi o quão importante é o hábito da leitura pra mim como compositor antes de qualquer coisa, assim. Chegou um momento em que eu tava me sentindo um pouco limitado, assim, como compositor. Porque a gente precisa ter um vocabulário vasto, assim, né? Poder, tipo, poder não ficar repetitivo também nas músicas. Eu componho tanto também todos os dias que, se eu não tenho hábito da leitura, chega um momento que eu fico ali me repetindo, assim. O próprio raciocínio, assim. Até pra estar aqui falando com você, pra estar dando entrevista, pra estar falando sobre mim, sobre minha carreira, eu consigo desenvolver muito melhor, assim, as frases. Tenho buscado acordar mais cedo, dormir mais cedo, fazer mais exercício, me alimentar melhor. E nessa sua nova fase, a maquiagem também entrou na sua vida? Também. Como foi isso? Eu tenho buscado um instinto mesmo de liberdade, assim, da gente poder... Eu me sinto como... Acho que até a parada do Dança também trouxe um pouco isso pra mim, de... De poder ser vários personagens em um assim, sabe? E eu tenho buscado trazer isso de uma forma diferente pros meninos que me escutam e que me acompanham, de trazer essa coisa de tipo, não gente, a gente pode ser da forma que a gente quiser, a gente pode usar a roupa que a gente quiser. A gente pode se cortar da forma que a gente quiser. Olha, e se tem uma coisa que não mudou com o tempo, foi o seu cabelo. Entendeu? Me conta desse amor pelo seu cabelo. O bichão continuou, né? Ficou. Obrigado, meus amigos. E o seu pai é cabeleireiro, ele te deu algumas dicas de cabelo? Ele nunca gostou que eu cortasse com outra pessoa, assim. Acho que eu nunca cheguei a cortar o cabelo com outra pessoa. Eu lembro que ele falava, jamais você vai cortar. Ah, é o orgulho do pai cabeleireiro, né? Eu entendo. O meu sonho é ser atriz e eu queria que você me desse umas dicas. Te dou. O que você quer saber? Existe beijo técnico? Assim, existe? Pra mim, não. Assim, eu... Eu não acredito no beijo técnico. Mas existe. Já tive gente que fala, Débora, você pode me beijar sem língua, por favor? Já aconteceu. Falei, tudo bem, desculpa aí. Mas eu sempre acredito que o beijo técnico é o beijo sem vontade. Sem língua, eu acho que fica um beijo que eu vou parecer um robô, assim. Que eu não sei o que fazer com a boca aberta ali, sem língua, entendeu? Fico achando que vai ficar ruim. Então, Jojo, você sonha em ser atriz. Tem um quadro maravilhoso chamado Jojo Dramática. Agora eu tô muito... Agora eu tô muito... Foi estrear, Jojo, beijando! Eu... Eu sou pique desse Gonçalves. Se eu tiver que botar peito pra fora, eu boto. Brigar, eu brigo. Vai ter que me beijar agora. Amiga, eu... Meu Deus, que momento! Beija, 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 beija! Atenção! Atenção! Que artigo... Lucas! Desculpa. Hoje a Jojo é toda minha. Agora eu vou me desmaiar aqui. Vou me... Olha! Vai ser o gran finale. A cena do beijo vai ser a última pra ela não ficar nervosa. Atenção no set. Atenção no set. Atenção no set. Ah, desculpa, diretor. Nossa primeira cena, todas em suas posições, é o seguinte. Jojo vai tirar satisfação com Débora porque achou uma nude dela no celular do marido. Luz, câmera, ação! Você não se respeita, não, garota? Eu? O que tinha falta de suar no telefone do meu marido? Não, fui eu que mandei. Ah, foi quem? Foi a Xuxa? Eu não sei, tem muitas nudes minhas espalhadas por aí. Eu mando nude, sei lá, de repente tava num grupo de WhatsApp. Descarada, né? Eu? Você descarada. Amor, não, não e não. Não mandei nude pro seu marido. Se eu tivesse mandado, eu ia falar. Corta. Ó, convenci, ela ficou até sem palavras. Débora. Convenceu. Débora, agora precisamos que você fique menos na defensiva, ok? Eu vou mais pro ataque. Luz, câmera, ação! Você não tem vergonha, não, garota? Eu não tenho, não. Me fica mandando foto pro marido dos outros. Manda, meu irmão, manda quantas for. Eu vou meter ele a mão na sua cara. Mandei peitinho, mandei marquinha de biquíni. Mandei o cozinho todo. Você é descarada, você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Me mandou nude também. Ele tá muito animadinho. Vou sentar no seu marido pra te vingar também. Pode sentar, meu amor. Pode sentar que eu duvido que aquela rola suba pra você. Como é que é? Eu duvido. Eu que não quero aquela mochimbinha. 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 Eu vou te agarrar no... Caralho. Me senti. Me senti. Me senti. Bibi e Karine. Gente. Vagabundo. Próxima cena. Irmãs gêmeas separadas na maternidade se reencontrando pela primeira vez no grande ápice da nossa produção. Atenção. Ruth e Raquel. Câmera. Gravando. Não é possível. Você é igual a mim. Raquel. Você ficou esse tempo todo se fingindo de mim, Raquel. Eu não fugi. Eu queria muito ter uma irmã. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Que tudo. A gente vai poder fazer ioga, tiktok... A gente vai poder trocar de namorando e esforçando. Caralho. Eu não vou perceber. É. Eu mando nude. Fala que foi você. Foi você. Eu também posso ver. Você pode ir lá passear no meu. Eu vou passear no meu. Corta. Perfeito. Entregaram tudo. E agora a nossa última cena do dia que é o seguinte. Um casal apaixonado proibido se despedindo na Central do Brasil com um beijo apaixonado. Boca fechada, tá? Eu quero emoção. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou saber viver sem você. Eu vou morrer de saudade. Não sei. Finge naturalidade. Essa hora ela tá muito nervosa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá, tá. Eu vou morrer de saudade de você. Eu posso te dar um beijo? Fica bom. Meu Deus. Tá toda cagada. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Atenção. Ai, calma. Agora, Vera, pra valer. A vida toda só foi riba. Eu nunca... Profissionalismo. Você queria ser atriz. Você conversou com a gente. Bom, vale tudo pelo trabalho. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou nem falar nada. Eu vou te beijar. E esse foi o Jojo Dramatica.